Ai, 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 molecada, olha vocês aí brincando com a sorte, empataram com o Bahia no CT Repelé, nesta quinta-feira à tarde pelo Campeonato Brasileiro, perderam a chance de garantir praticamente a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro, porque fazendo algumas contas eu vejo riscos, o Santos que estava lá em primeiro, segundo, está em segundo ainda, mas o grupo é muito equilibrado, o Santos corre o risco de cair fora na última rodada, não é impossível não, aliás é bem plausível, o molecada vai ter que jogar bola na última rodada contra o Fortaleza fora de casa, se bobear até, o Odair vai precisar emprestar para o Orlando o Miguelito e o David, não sei não, viu? assisti o jogo da molecada um pouquinho e fiquei preocupado com o que vi, sobre isso eu vou falar a partir de agora e também sobre exemplos, exemplos que alguns meninos da vila que saem da base e chegam ao time principal precisam dar, eles são uma nova geração, eles não podem se contaminar com o comportamento pouco, digamos assim, produtivo de alguns jogadores do principal, alguns veteranos, alguns que vivem na zona de conforto, alguns que acham que são donos do clube, alguns acham que dirigentes e torcedores são reféns da boa vontade deles, porque tem isso, não só no Santos, mas em todos os times, né? A diferença é que em alguns lugares o cara se percebe logo, vazam com o sujeito, aqui no Santos eu não sei não, tem gente que já virou dona da situação, né? E é um péssimo exemplo para a molecada, péssimo exemplo para a molecada. É por isso, talvez, que alguns não entendam, jogadores que têm, às vezes, uma predileção dos treinadores, como o Alisson, por exemplo, né? Até como o Camacho, quem diria? Fiquei sabendo algumas coisas aí que até entendiu por que o Camacho é prestigiado, né? Se tecnicamente ele não é o melhor jogador do Santos, mas dentro de um cenário atual em que tem jogador que se empenha muito menos do que ele nos treinamentos, ele recebe esse prestígio, né? Dos treinadores. Podia juntar, né? O empenho com a capacidade técnica, mas enfim, talvez com o tempo, algumas verdades surjam aí em relação a esse elenco do Santos Futebol Clube, o que não afasta a tese e a convicção de que o trabalho do Odair Helman é muito fraco. Mas este vídeo é para falar do Sub-20 que empatou com o Bahia por 2x2. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo. Na Vila Madalena, o telefone de contato é o 11, né? 11, São Paulo, 987984884, 11 987984884. Você conhece mais lá no Instagram, arrobaunitá.bife. Pode retirar, né? Fazer o pedido de retirar no local ou solicitar o delivery, dizendo que viu no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra. Se você tá chegando agora, nesse exato momento aqui no Canal 10, eu peço pra que você se inscreva, seja bem-vindo, muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like que também ajuda, né? A outras pessoas conhecerem o nosso trabalho e se quiser, torne-se membro do canal. Bom, subi 20. Santos e Bahia era o seguinte, se o Santos tivesse vencido, tô com a tabela aqui, ó. O Santos é o time do Grupo B. Se o Santos tivesse vencido, teria feito 17 pontos, lideraria o grupo e 5 vitórias, o que é muito importante, número de vitórias. Só o Palmeiras tem 5 vitórias e pode ter a sexta vitória, caso vença, caso bata o Atlético Paranaense na próxima rodada, o que pra nós seria um ótimo negócio. Quer ver só? O Santos tem 15 pontos e 4 vitórias, mas tem 4 vitórias o Grêmio, o Bahia, o Atlético Paranaense só tem uma, né? Não, minto, perdão. 4 vitórias. Grêmio, Bahia, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro e o Fortaleza, que é o nosso aniversário da última rodada. Então, vamos conjecturar aqui, o Palmeiras ganha do Atlético Paranaense no sábado. Ele vai a 18 pontos, o Atlético fica com 13. Aí, a gente vai pra última rodada. Tem um confronto direto aqui, Bahia e Grêmio, né? Dois times que estão atrás do Santos. Eles podem empatar, irem aos mesmos 15 pontos do Santos, mas é que o saldo do Santos é muito bom, né? O Santos tem um saldo de 8, o Grêmio tem de 4, o Bahia 3. Então, se eles empatarem, o Santos fica à frente dos dois no saldo de gols. Mas se um deles vencer, e o Santos perder, do Fortaleza, na última rodada de jogo é fora de casa, no dia 14, né? O Bahia ou o Grêmio iriam a 17, e o Fortaleza, se vencer o Santos, vai a 15. A mesma pontuação do Santos. Só que o Fortaleza faria 5 vitórias. Então, nós teremos Palmeiras, Grêmio ou Bahia à frente do Santos, e o Fortaleza à frente do Santos. O risco, aí o Santos estaria em quarto lugar, classificarinha. Mas, o que acontece? Atlético Paranaense e Cruzeiro têm 13. E aí o Santos teria que torcer pra dar um empate aqui. Dar um empate. Porque os dois iriam a 14 e não alcançariam o Santos. Porque se tiver um vencedor no confronto Atlético Paranaense e Cruzeiro, um dos dois vai a 16 pontos. E se o Santos perder, ele não chega na classificação, porque fica com 15. O Santos pode classificar com empate. Porque já eliminaria, por exemplo, o próprio Fortaleza de encostar. O empate também serviria em uma combinação de resultados em relação a Bahia e Grêmio e Atlético Paranaense e Cruzeiro. Mas é um perigo. Porque, do mesmo jeito que eu estou fazendo essa conta aqui, o treinador do Fortaleza está fazendo a conta também. De que ele pode classificar vencendo o Santos e dependendo aí de uma combinação de resultados que passa também pelos confrontos diretos de Atlético Paranaense e Cruzeiro, Grêmio e Bahia. Então, o Santos perdeu nesta quinta-feira a chance de garantir a vaga. Porque ele fez um gol. Eu estou vendo aqui a ficha do jogo, né? Que o Diário do Peixe sempre traz. O Santos fez um gol com segundos, né? Logo no começo com o Fernandinho, né? Bola rolou, o Fernandinho fez um a zero. Aí o Bahia empatou. O Patati de pênalti fez dois a um no primeiro tempo. E depois o Santos tomou um gol no segundo tempo. Empatou por dois a dois. Mas o Fernandinho, que fez um a zero, ele perdeu dois gols incríveis na cara do goleiro. Do goleiro Eric do Bahia. Um no primeiro tempo, um no segundo tempo. Fora todas as outras oportunidades que o time teve. Bola na trave, goleiro pega, bola cara a cara com o goleiro também. Outras, né? Outros jogadores perderam. Então, não podia ter desperdiçado essa chance. Porque o Santos podia ir pra última rodada tranquilaço, né? Tranquilaço. E agora corre o risco. Corre o risco de cair fora. O que seria, pra mim, uma grande decepção. Porque o Santos sempre esteve lá. Primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Chegar na última rodada, dependendo... Claro, se ganhar, beleza. Já era. Ganhou, né? Acabou o problema. Empatou, talvez dê certo. Mas se perder, corre um risco muito grande. Então, não sei, repito. Se Odair não pedirá, ao contrário, se Orlando não pedirá pra Odair, que David e Miguelito sejam liberados pra essa partida. Tá certo? E os meninos, eles têm que entender o seguinte. Tem muita molecada aí que é primeiro ano, né? Do Sub-20. Que era do Sub-17. Tem uns que estão na fase de maturação final. Balão. Patati, que eu acho até que já podia subir. O próprio Fernandinho. O Renê, que tá voltando. Né? Eles têm que entender que jogar no Santos é um negócio muito sério. Eles não podem se espelhar, por exemplo, em alguns jogadores que estão lá em cima e que estiveram na base, que vieram da base e que, por exemplo, se reapresentam pro treinador ou permitem, em determinados períodos, é estar fora de forma. Estar acima do peso. Né? Aí, o cara não joga e ele fica de tromba. Porque ele tá acima do peso. E eu não tô falando do Ed Carlos, hein? Não estou falando do Ed Carlos, que fique claro. Mas tem gente no Santos que tá ali, né? Mandando ver. Mas acho que ganhou muito ovo de Páscoa e tal. Mandando pra dentro. Então, esses aí que querem ser alguma coisa na vida, porque assim, determinação é um negócio que não adianta ficar com esse papo coach, mequetrefe, charlatão, de vestiário, sabe? De bastidores. Isso não adianta nada. Tem que ser na prática. Só falar não resolve. Exemplo sabe qual que é? Vou dar aqui pra vocês. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. É um jogador que é super talentoso, mas nunca foi tecnicamente o que o Messi é. E eu ouso dizer que ele não é nem o Neymar tecnicamente. Só que, ele desde muito moleque foi obstinado. Treinou pra caramba, sempre em forma, dormia bem, comia bem, parte física sempre impecável. Inspecável. Nunca ninguém... Ah, Cristiano Ronaldo tá fora de forma, tá gordo. Nunca aconteceu. É um exemplo pra alguns outros jogadores. E tem jogador jovem que acha que pode ficar no ovo de Páscoa, comendo aquele fast food maneiro e tal, toda hora. Aí vai ficar difícil, né? Ter chance. Ficar difícil ter chance. E descer um pouquinho, né? Do saltinho. Porque senão vira mau exemplo pros outros. Vira mau exemplo pros outros. Aí depois não entende por que as coisas não acontecem na vida. E aí vai o técnico falar, ou vai o presidente, ou vai o diretor. Tem que ter uma baita moral, né? Quando o pessoal fala em fazer limpeza, às vezes é por isso que alguns não entendem. Ah, mas fulano tão novo, né? Não teve chance, foi mandado embora. Aí vai embora e se toca que perdeu a chance de jogar no Santos, aí resolve correr. Resolve parar de comer chocolate, resolve parar de comer Big Mac, né? Não que não possa comer de vez em quando, pode, mas não toda hora, né? Aí o cara fala, porra, perdi uma chance de jogar no Santos. Aí alguém vai falar assim, nossa, fulano de tal, jogou no Santos e não teve chance. Claro, ele se empenhava, ele treinava. Aí vai pra um time médio, ou vai pra algum centro distante do mercado exterior, né? Aí o cara resolve se adequar. Ele percebe que isso, ele... Isso que às vezes eu falo, parece que é uma certa desconectividade de alguns jogadores com o local onde eles estão, o chão em que eles pisam, né? Isso vale pra veteranos encostados e vale pra moleques deslumbrados, né? E eu já nem sei, né? Porque hoje uma pessoa me falou, inclusive, que um dos caras que mais tem trabalhado, assim, é o Lucas Lima. Falou assim, o Lucas Lima tá com sangue nos olhos monstruosos, assim. O cara se empenha, treina pra caramba, mas tem uns que não, né? Aí eu fico pensando assim, a gente desce a lenha no Edelman, né? Eu também desço. Mas aí, como é que ele lida com a indolência de alguns jogadores? Será que ele tem perfil pra isso? E eu tô falando de todos, hein? Quer dizer, todos não. No geral, salvo as exceções. Como é que ele lida com a indolência? Por isso que precisa às vezes ter um treinador que dá uma chacoalhada nos caras. Tipo, ah, não gostavam do Sampaoli. Sampaoli não dava bom dia. Eu vi esses dias, foi o Miller que falou, foi o Silas, acho que foi o Miller. Falou, ó, o Tele também não dava bom dia. Era mal-humorado pra burro. O Muricy também não era aquele primor, né, de educação e tal. Mas do Muricy eu nunca ouvi falar, em relação à imprensa era assim, em relação aos jogadores eu não sei. Bom, o próprio Luxemburgo, né? O Leão, do jeito dele e tal. Hoje, esse treinador tático, parceirão, paizão e tal, pode funcionar com alguns, mas com outros não. O jogador gosta, desculpa o termo, ele gosta de cabresto, né? Ele gosta do cara que pega ele assim, né? Por isso que o Sampaoli era odiado, mas fazia o time jogar. Ah, mas tinha um ou outro que não jogava. Claro, também milagre o cara não faz, né? Ele tá parecendo o mestre Kami, mas ele não é o mestre Kami. Vai mandar os caras correr com uma casca de tartaruga nas costas, né? Para os bons entendedores, meia palavra basta. Pra quem conhece de Dragon Ball, né? Não vai fazer os caras treinar, mas ele mostra pro cara. Vocês viram o que ele fez com o Gerson no Flamengo já? Vocês viram em 12 dias a diferença do Flamengo dele pro do outro lado português que foi embora? Não precisa de muita coisa. O cara tem que comprar a ideia do cara e o cara tem que segurar na marra a boleirada. Porque lá no fundo também eles não são burros, eles sabem que o cara vai potencializar o futebol deles e aquilo vai ser bom, né? Infelizmente o Santos vive uma... Isso não é uma crítica ao Odair, é o perfil dele, né? Mas não tem a chance de passar a régua. E, por exemplo, ele indicou o Doge. Certamente ele gostaria de trazer outros jogadores com um perfil que batesse mais com a ideia dele de vida e de trabalho. Mas não é possível, né? Tem gente que tá sentada no contrato. Tem gente que tá sentada na boa relação com a torcida. Tem gente que joga pra torcida. Tem gente que joga pra torcida. A torcida comprou. Sabe? Enfim. Eu nem quero falar muito mais porque... Sei lá. O tempo é o senhor da razão, já diz o ditado. Porque tá esse papo todo rolando. Eu comecei falando do Sub-20 e já tô emendando um monte de coisa. Até porque eu penso assim. Você tem que dar exemplo. De cima pra baixo. Presidente, diretor de futebol, treinador. E o jogador que não se enquadra. Ah, a gente é refém do jogador. É que o Santos hoje vive uma condição financeira que ele não pode se dar o luxo de encostar como muitos querem, né? Ou rescindir o contrato de alguns aí. Mas... O jogador não pode achar que ele é dono do clube. Não pode achar que ele é uma confraria em que todos os outros são idiotas e eles é que são espertões. E é mau exemplo. Porque a molecada você pega, você cria, você trabalha em cima. Aí ele chega lá, às vezes no time principal e fala, pô, mas... É assim? Aqui os caras tocam desse jeito? Ah, pô, então dane-se. Vou fazer da mesma forma. É óbvio que isso não acontece hoje, neste time Sub-20 do Santos. Porque eles ainda estão numa outra fase. Mas me preocupa. A minha questão técnica do jogo é um negócio que não tem nada a ver com este outro... Esse outro aspecto que eu estou abordando. Mas terminar formação de jogador é também colocar num elenco principal jogadores que sejam exemplos de caráter e exemplos técnicos para os jogadores. O Santos tem alguns caras com este perfil. Nem todos. Então se a gente quer ter uma marca pesada, meninos da vila revelando, gerando dinheiro para o Santos, tem umas figuras aí que precisavam seguir em frente, mas deixar quieto. Como eu disse, as coisas surgirão na hora certa. Eu cobro muito o Odair Helmer. Muito. Mas acho que a gente precisa cobrar mais de alguns jogadores aí. Faz tempo que tem gente dos veteranos e também de alguns novos que precisam se coçar. Se coçar. Tá bom, meus caros? Então, meninos do Sub-20, estou preocupado com vocês. Se perder essa classificação, vai ser um Deus nos acuda. Porque eu estava crente que vocês iam passar de fase. Vamos ver. Só lembrando, hein, semana que vem, na terça-feira, tem o sorteio da Copa do Brasil. Vamos ver quem é que o Santos pega. Até agora, quem classificou aqui, ó. América Mineiro, nosso adversário do sábado, enfiou 5 no Nova Iguaçu. Esporte, Cruzeiro, do Pepa, que já mudou o time radicalmente. O Galo, que classificou. O Bahia, que meteu goleada na volta redonda. O Botafogo tá ganhando. O Grêmio não vi ainda. O Flamengo passou que nem um trator em cima do Maringá. O São Paulo classificou. O Fluminense tá super bem com o Diniz. Fortaleza. Os Anoncelos já fez gol no Fortaleza. Atlético Paranaense classificou. Palmeiras classificou. Então, meus amiguinhos, próxima fase deve vir aí uma coisa... Um ossinho mais duro pra arruer. Tá bom? Até lá, a gente vai ficar de olho nos treinamentos. É que vai ter, porque o Odé disse que não tem tempo pra treinar. No jogo de sábado. E a molecada tem, no domingo, um joguinho bacana pra gente assistir. Sabe? Aliás, é um troço assim surreal, né? Vai ter jogo das sereias no mesmo horário. No mesmo horário. Domingo, na... Ah não, o Sub-20 é sábado. Eu pensei que era domingo. Eu é que comi bola aqui. Sub-20 joga sábado com a Portuguesa Santista. Três da tarde. A sereia que joga no domingo à tarde. Então vai encavalar, né? Vai te dar um jeito. Qualquer coisa passa no... É que eu tô de plantão sábado. Não sei se eu vou conseguir chegar. Enfim, matei o jogo com a Portuguesa Santista. Vai passar no YouTube também. Dá pra quem não puder ir assistir pela internet ou então ir lá em Uricomor. Esse é um joguinho bacana. E no sábado também tem o jogo com a América Mineira. Tá certo, meus caros? Então é isso. Falei também o nome de... Isatec Informática, na Senador Feijão 686, Sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13, 30, 20, 18, 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonço, 187, na Vila Matias. Telefone 13, 3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá. Além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.